Polícia Militar, qual a sua emergência? Alô, o senhor consegue fazer um frete pra mim? Polícia Militar, senhora. Sim, eu sei. Nós não fizemos frete, senhora, que é Polícia Militar. Eu sei, senhora. Eu preciso urgente de um frete. É violência doméstica? Sim. Isso que cidade que é? É, em Daial. Aí, quanto é que fica o valor? Aguarda um pouquinho, tá? Já vou mandar uma viatura e falar contigo, tá? Ele tá aí no local? Sim. Tá, beleza. Aguarda aí, tá? É pouca coisa, tá, senhora? É só uma caixa, um fogão. Tá, ok. Tá? Aguarda, tenta ficar tranquila aí, que a gente já tá mandando, tá? Tá bom. Muito obrigada. De nada. Eu vou mandar localização pra você, pra você, que é o telefone. Obrigada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Obrigado.